MEU CANECO Hoje eu vou fazer uma super trollagem com base secreta Eu vou trollar a minha amiga Escondido pelos cantos da casa Sem ser descoberto por 24 horas E o melhor de tudo é que a cada trollagem que eu fizer com ela A minha base vai evoluir Começando com uma base de nível 1 Toda podre e ruim Até uma mega base secreta Será que eu vou ser pego dentro dessas 24 horas? Comenta o que acha Etapa número 1 Eu preciso atrair ela aqui pra minha casa Mas é claro que isso, eu já resolvi lá atrás Eu convidei ela pra ficar aqui cuidando dos meus cachorros Enquanto eu ia viajar Eu vou ligar pra ela só pra confirmar se ela tá chegando Ah, oi, Fernanda Fala aí, menina, tá chegando? Oi, Xinglau, tudo bem? Daqui 5 minutinhos, eu tô aí, Xinglau Eu já tô chegando Como assim 5 minutos? Você não falou que ia vir daqui 1 hora? É, eu decidi vir mais cedo Porque eu tô com muita saudade deles Ai, que porcaria Ai, que coisa boa Tá bom, pode vir, Fernanda É, eu já tô aqui na casa dos meus amigos de viagem Tchau Ai, porcaria, cara Eu não acredito A Fernanda vai chegar em 5 minutos Eu não tenho nem a minha base de nível 1 Ai, que droga Eu não tava esperando que ela ia vir mais cedo Eu preciso logo achar o esconderijo Antes que ela chegue Não, 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 não Então eu comecei a correr Pra achar meu primeiro esconderijo de nível 1 Antes que a Fernanda chegasse Ela tava 5 minutos da minha casa Base de número 1 Ai, ai Eu acho que essa é muito apertada É, com certeza Uma casa de cachorro não é uma boa ideia E melhor eu correr Antes que meu tempo acabe Foi então que eu tive uma brilhante ideia Ai, quer saber? Que porcaria de ideia, Xinglau Eu tenho apenas 3 minutos antes dela chegar E não tenho uma base É a melhor eu correr Depois de muito tempo pensando Eu acho que a única solução Vai ser eu fazer a minha base Aqui não tem lugar pra mim esconder Esse canto é perfeito O problema é que, é claro A Fernanda vai me ver quando ela chegar Então eu preciso fazer uma muralha E essa estante que vai me ajudar Então eu comecei a produzir a minha base Usando a minha estante como parede E o meu cobertor como teto Então depois de eu pendurar o cobertor nos 4 lados Esse foi o resultado Eu sei, tá uma porcaria Mas é a base de nível 1 Nossa, essa é literalmente a pior base de todas Mas fazer o que? É o que eu consegui fazer em 5 minutos? Não O meu tempo acabou, como assim? A Fernanda vai che... Que barulho é esse? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nossa, eu não acredito Tomara que ela não me veja aqui, véi É, melhor eu fazer um pouco mais de silêncio E me acomodar Fora que essa coberta me esquenta muito Tá muito calor aqui Xinglau Ai, eu acho que ele já deve ter saído Quem sabe? Agora que eu tô sozinha na casa do Xinglau Eu não vou cuidar de cachorro porcaria nenhuma Eu vou lá no estúdio dele aprontar Nossa, eu não acredito Ela nem me percebeu O problema é que essa chata foi no meu estúdio fazer bagunça E sabe de uma coisa? Eu já tô ficando com fome A única coisa que tem pra comer É essa comida de gato Como assim? É, eu tenho que lembrar que essa é a base de nível 1 Ou seja, é uma porcaria Pra mim evoluir minha casa Eu preciso trollar a Fernanda Que nesse momento tá no meu estúdio Fazendo qualquer coisa que seja Aham, então é aqui que ele fica Eu posso fazer qualquer coisa aqui no estúdio do Xinglau Como Quebrar a sua placa Ou melhor Entrar no seu mundo do Minecraft Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais Eu tô uma hora aqui e não consegui trollar ela Pelo menos como eu não sou bobo Eu trouxe o meu notebook pra jogar Minecraft Peraí Eu acho que eu tive a ideia perfeita pra trollar a Fernanda Não A Fernanda tá no servidor da Power Gang Nossa, que maravilha Eu não acredito Nossa, eu posso jogar no servidor dele à vontade Meu caneco Eu sou o Xinglau e eu sou o Manejão Eu nem consigo acreditar como esse mapa é grande Aqui tá cheio de easter egg Só aqui na casa do Sandeg Eu já encontrei umas 10 passagens secretas E a maioria é pra roubar os nossos diamantes Ai, que raiva dele Eu até preparei um cafezinho pra eu jogar Eu vou ficar 24 horas jogando Até o Xinglau chegar Nossa Deu certo Eu entrei aqui no mundo da Power Gang E olha Eu tô com a conta de um Steve Eu não acredito Eu vou aproveitar pra dar uma trolladinha, né? Peraí Impressão minha ou a Fernanda tá aqui? Ai, porcaria Ela não pode me ver Ela tá usando até a minha skin Ela tá no meu PC Antes que ela me veja Eu vou tomar uma poção de invisibilidade Vai, 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 vai Nossa, esse servidor da Power Gang é muito legal Nem acredito que o Xinglau deixou pra download pra quem é membro do canal Peraí, isso é barulho de poção? Nossa, ela quase me viu Quer dizer, quase nada Eu tô invisível Ela tava falando sobre o mapa que tava pra download pra quem é membro do canal Será que agora que ela descobriu essa novidade? Eu vou aproveitar que ela tá distraída E vou aqui na casa dela É isso aí Eu vou explodir a casa dela toda Eu acho que já conta como trollagem de nível 1 Porque ela não vai saber o que rolou Se você também tem vontade de explodir tudo aqui no servidor É só você baixar o mapa virando membro também Mas não esquece de pedir pro seu pai e pra sua mãe Toma dinamite e toma, Fernanda Agora com uma redstone e placa de pressão Eu vou fazer uma armadilha pra ela mesma ativar as dinamites Nossa, eu tô ficando maluca Eu acho que eu tô ouvindo coisa Quer saber? Eu vou pra minha casa pra terminar a decoração Que eu ganho mais Ô casinha, eu vou terminar de decorar você Hã? O quê? O que que é isso? Ai, não, não, não Ai, a minha casa inteira explodiu Mas como foi que isso aconteceu? Eu só tô sozinha jogando no servidor Ai, quer saber? Eu vou pegar uma água pra relaxar Que sabe? Nossa, eu tô ouvindo o grito dela daqui Eu não acredito, eu evoluí Eu consegui trolar ela Maravilha Já deixa seu like pra mim conseguir evoluir a base Eu tô muito feliz que você não me entregou, Bob Muito obrigado Ele tá me ajudando demais nessa trollagem E olha só essa carinha fofa Merece muito o seu like Provavelmente agora que eu trollei a Fernanda Ela vai sair daquele estúdio a qualquer momento E adivinha onde é que eu vou fazer a minha segunda base? Isso aí, lá no estúdio Eu só tenho que adivinhar quando é que ela... Ai, não Onde é que eu cheguei lá? Eu deixo uma água aqui Agora que ela saiu, eu vou aproveitar e subir lá pra cima Maravilha! Eu cheguei aqui no meu estúdiozinho Agora eu preciso encontrar logo a minha base de nível 2 Eu tô aqui no meu estúdio E antes que a Fernanda volte Eu preciso fazer a minha base de nível 2 Mas essa não vai ser uma tarefa fácil Porque essa base precisa ser melhor e superior à última E não tava lá grandes coisas Mas eu tenho um plano O meu plano é fazer a minha base embaixo dessa mesa Aqui é um local apertado, mas já é maior do que o meu último O primeiro trabalho é subir uma muralha nessa mesa Pra que ela não veja a gente E eu já sei como Esse negócio esquisito atrás de mim é um crumaqui E olha só Cobriu certinho Eu baixei um pouco o crumaqui Porque eu não precisava ficar tão alto Até porque eu não quero chamar tanta atenção dela Já que eu vou estar escondido exatamente nessa base E eu tenho certeza que essa é a base mais perigosa de todas E eu tenho que rezar pra ela não me encontrar Enquanto eu atiro na sonequinha E rapaz, não é que aqui é mais confortável? Quer dizer, mais ou menos Eu tenho que botar aqui, acho que eu vou com o abertor E foi exatamente o que eu fiz Eu peguei alguns edredons fofinhos E também comida E pra me distrair alguns jogos Então após eu ter reabastecido a minha base toda Eu lembrei de uma coisa Aquelas batatinhas não iam me abastecer a noite toda Então eu fiquei preocupado Mas é claro que eu sou um gênio O Xinglau sempre anda com sanduíche de queijo Por segurança Não é um problema que ele tá meio cru E é por isso que pra nossa base Eu trouxe isso aqui Isso aí Uma sanduícheira, olha só Pra mim fazer o meu sanduíche de queijo Eu vou puxar uma tomada até a minha base secreta Pra ligar isso aqui durante a noite e comer Então já me aguarda, sanduichinho de queijo Essa foi a base mais tensa de todas Eu poderia ser pego a qualquer momento O melhor de tudo É que eu gravei cada minutinho E tô mandando os bastidores lá no Instagram Então me segue aí embaixo Pra ficar por dentro de tudo Nesse momento eu tô embaixo da minha mesa Eu espero que ela não perceba Ai meu Deus Ela acabou de chegar Nossa, mexer no computador do Xinglau escondido é muito bom Peraí Esse crom aqui tava aqui antes? Não é possível Eu não tô maluco Ele não tava aqui antes Ai, quer saber? Eu não lembro Eu vou voltar pro meu joguinho Eu quero escudir toda a powercake Eu já tô mais de uma hora e meia dentro dessa mesa E ela não percebeu O único problema é que tá começando a me dar muita fome Eu podia estar comendo meu salgadinho O problema é que esse tipo de salgadinho faz muito barulho Eu vou tentar fazer meu sanduíche de queijo Enquanto nosso sanduíche de queijo tá assando literalmente atrás de mim Eu vou jogar algum jogo que eu tenho aqui E eu escolher banco imobiliário Ai, mas quer saber de uma coisa? Esse tipo de jogo não tem graça jogando sozinho Eu tenho que fazer outro tipo de coisa pro meu tempo passar Talvez uma trollagem E uma dica sobre a trollagem Envolve minha nerf Mas pra isso eu preciso baixar meu chroma key bem devagar Isso, isso Aqui vai ser o suficiente É só eu colocar ela aqui pra fora Toma Eu não acredito A gente acabou de fazer uma trollagem com ela O problema é que ainda eu preciso fazer mais trollagens com ela Se eu quero passar de nível Pois isso eu vou deixar pra depois Agora me deu fome E sabe o que tá pronto? Isso aí E o incrível sanduíche de queijo E agora é a hora da janta do Forte de nível 2 Sanduíche de queijo E muito salgadinho Põe a boa Eu já tô embaixo dessa mesa Já faz umas duas horas O melhor de tudo É que olha quem apareceu pra me fazer companhia O Bob Cara, você tem que fazer muito silêncio agora Senão a Fernanda vai acabar vindo a gente Ai, que porcaria, cara Sai, Bob Peraí, isso é rolinado de cachorro? Ai, que melhor eu fazer silêncio Senão eu não vou conseguir passar as 24 horas aqui Sem ser descoberto E vou acabar perdendo o desafio Nossa, como será que tá a viagem do Xinglau? Ai, que péssima amiga Eu nem perguntei Eu vou ligar agora mesmo pra ele Agora ferrou, agora ferrou Eu não acredito Eu tô melecando Ai, 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 Xinglau É, eu vou fingir que eu tô deitado aqui Na casa do meu amigo Oi, Bobão Como é que tá a sua viagem? Tá legal, é? Nossa, a viagem tá maravilhosa Olha só Eu tô quase dormindo Eu tô aqui no quarto do meu amigo É verdade, sabia? É verdade, eu não minto Por que você tá falando tão baixinho? Ah, eu tô falando baixinho Porque aqui no Japão É, já é de madrugada, sabe? Então já é bem tarde Então eu tenho que falar um pouco mais baixo Ah, ai, Xinglau Que eu tô ouvindo uma barulheira E parece que tá aqui do meu lado O quê? Barulheira? Ai, 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 ai Ficou, minha, eu fico ali Ai, deve ser os ratos, sabe? Tá, tá cheio de rato aí no estúdio Toma cuidado, tá bom? Ai, você tem que ver isso, mané Tchau Que longe Maravilha, meu Deus Esse menino é um projeto Maravilha O pior já passou Agora é hora das trollagens Pra evoluir a minha base Bem aqui em cima da minha mesa Eu tenho uma Alexa Então talvez eu consiga fazer alguns comandos Pra trollar a Fernanda Alexa Deixar quarto gelado Pera A Alexa ativou sozinha? Ai, ficou muito frio do nada Ai, foi aquela Alexa Ela tá maluca Ai, eu tenho que falar com o Xinglau depois Nossa Realmente começou a ficar muito frio Maravilha Alexa Desligar computador Antes que o Fernanda exponda a minha base E agora que eu vou explodir a sua base, Xinglau, bombão? Hã? Pera, o que que é isso? Ai, meu Deus O computador desligou Tá mal suado O Xinglau não me falou aqui nessa casa de espíritos Tô conseguindo A Fernanda tá ficando furiosa Agora, trollagem pra evoluir de vez Alexa Apagar luzes Ai, eu tenho que fazer esse estudo, idiota Hã? Que isso? Ai, eu vou sair com o mundo aqui Ai, tchau O seu não funcionou A Fernanda saiu correndo, não acredito E com isso, podemos evoluir a nossa base Quer saber? Chega de tecnologia Eu vou ler um pouco o meu livro Aliás, só acho que uma hora O tempo acaba e eu chego a volta pra eu poder ir embora dessa casa Ai, mas enquanto eu ia ser muito ruim Tá aqui sozinha, me dá muito medo Então depois de eu ter me alimentado muito bem Jogando alguns jogos E também ter trollado muito a Fernanda Eu fui pra próxima etapa Base secreta de nível 3 Sem ser descoberto Será que eu consegui? Agora que a Fernanda finalmente saiu aqui do estúdio Eu preciso achar um local melhor pra fazer a minha base de nível 3 A melhor base de todas Só tenho que tomar cuidado pra não esbarrar com a Fernanda por aqui pela casa Senão o desafio já era O problema é que assim que eu tava descendo as escadas Eu quase esbarrei com a Fernanda Que barulha é essa? É você, Bob? Se cachorro do xinguilar, ela chama demais E pra mim evolui essa base que tá completamente vazia É só eu fazer isso aqui Mas isso sim que é vida boa Uma cama muito confortável Muita comida Aqui também nessa minha nova base de nível 3 Eu posso jogar um pouco de videogame Mas eu vou fazer isso depois Porque agora eu vou assistir o melhor canal do mundo O canal do Xinguilau Isso aí, Bowers Nossa, só tem vídeo incrível aqui, cara E eu acho que eu vou escolher esse Nossa, eu adoro esse cara Principalmente quando ele fala meu caneco E pra acompanhar o Bowers, é claro Eu vou com a minha mel salgadi Ai, meu Deus Eu acho que a Fernanda tá levantando E eu esqueci de avisar É claro que essas coisas não apareceram aqui magicamente Eu tive que esperar a Fênin no banheiro Pra pegar tudo isso E eu acho que agora ela já tá voltando É melhor eu me esconder aqui embaixo da escada logo Maravilha Parece que ela nem percebeu que a gente tá aqui Eu vou voltar a comer meus doces E assistir o canal Bowers do YouTube Pera, eu acabei de esquecer de mostrar uma coisa muito incrível Aqui da minha base pra vocês Além de uma TV pra gente assistir Bowers E uma poltrona um pouco mais confortável como essa Agora temos uma mini geladeira Onde eu guardo os meus doces favoritos No caso, muito fino E um Kinder Ovo Pera aí, só tem um chocolate aqui? Desse jeito não dá pra me jogar videogame assim Quer saber de uma coisa? Eu vou roubar os chocolates que a Fernanda trouxe Porque eu sei que ela adora chocolate E com certeza ela trouxe Eu só preciso saber onde é que tá E esperar ela sair pra pegar Como eu não sou boba nem nada Eu trouxe meus próprios chocolates Olha, tem um monte Eu acho que você quer um pouquinho de chocolate, né Mel? Mas não dá Porque cachorro não pode comer chocolate Então eu vou esconder eles de você A letra Ai, ai, eu não vejo a hora de poder comer todos os meus chocolatinhos Não, eu não acredito A Fernanda literalmente me entregou de bandeja o que eu mais queria Mais chocolate, olha só isso, cara É só eu puxar com as minhas próprias mãos E agora eu tenho uma caixa de chocolate só pra mim Ai, ai, agora a vida tá muito boa Ai, eu tenho todos os chocolates do mundo Eu tenho Kinder Ovo Eu tenho o Salgadinho Eu tenho muita Fini Nossa Senhora, eu tenho que derrubar pra tudo que é lado E o melhor de tudo Eu tô jogando os meus jogos favoritos Fortnite, nossa, não tem vida melhor, cara Não tem vida melhor E o melhor de tudo É que essa minha areia Tá deixando tudo bem geladinho aqui Então é quase um ar-condicionado Ai, ai, finalmente A gente comeu meu chocolate Cadê meus chocolatinhos? Hã? O que que é isso? Ai, cadê meu chocolatinho? Não, não é possível Ai Hã? Isso aqui é uma tomada? Isso aqui tá suspeito Já tem muitas coisas estranhas acontecendo por aqui Eu vou ligar pro Xinglau pra ver o que ele tá fazendo Isso, isso, morre, morre Ai, não A Fernanda tá me ligando Que porcaria Agora ferrou, agora ferrou Peraí, eu não preciso tirar essas coisas Eu posso fingir que tô na casa do meu amigo ainda Oi, Fernanda, tudo bem? Xinglau, você realmente tá na casa do seu amigo? O quê? Relaxa, não Eu tô aqui realmente, ó Eu tô jogando um pouco de videogame Eu tô comendo aqui muita fine E também eu tô comendo muito chocolate Nossa, você tem uns chocolates aí engraçados É igual os meus que sumiram Ah, é? Seus chocolates sumiram aí? Não, não, não Não sei de nada, não Esses chocolates são meus Eu que comprei E, Fernanda, eu acho que é melhor eu desligar Porque os pais dos meus amigos Podem estar acordando Sabe como é, né? Então, tchau, 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 Fernanda Porcaria, porcaria Ah, esse menino tá muito suspeito Eu sou um gênio Com certeza enganei aquela bobona certinho Agora eu vou voltar pro meu jogo Véi, 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 véi Que barbeira é essa? Que traz essa escada? Nossa, eu nem acredito Já tá quase amanhecendo E ainda eu não fui descoberto Com certeza eu vou vencer esse desafio, cara Essa é a melhor base segura de todas Hã? Hã? Eu achei você! Achei nessas últimas palavras Porque eu vou te matar Oh, Fernanda Eu posso me explicar Eu acabei de chegar Você acredita? Mentiroso Por que eu tava chegando Essa porcaria de casa? Não tinha TV Não tinha doce Não tinha nada E quando você tava aí Comendo tudo escondido? Para, Fernanda Para, ai, ai Eu juro que não fui eu Para de atirar com essas porcaria aí Meia, sua chata Foi lá e ela quebrou Eu não acredito Deu tudo certo E ela nem me desculpe Mais ou menos, né? Muito obrigado por assistir Até aqui Veja os dois últimos vídeos Se inscreve para os próximos desafios Tchau!